Palavras Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Por do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e telefone na mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras doutidas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Por do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Como do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Na minha mão Pra que falar? Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou só Eu sou seu irmão Eu sou seu enfim E meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou só Eu sou seu irmão Eu sou seu irmão Se eu me vi E meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou só Eu sou seu irmão Se eu me vi E meu amor É imensidão É imensidão É imensidão Sempre que você quiser lembrar de mim Olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida Sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixa eu tomar conta do ambiente A emoção Olha para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça Eu também lembro de você Num comercial como a modelo da TV De toda a sua beleza Que era esponteante Da cor das suas unhas Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver Tudo outra vez Você tem meu telefone O endereço e talvez Mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na rua E aí você vai ver E aí você vai ver que a vontade é minha e sua Seu corpo frio Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer Eu tô disposto a te trazer felicidade Da luz A sua escuridão Nunca se esqueça Eu também lembro de você Num comercial como a modelo da TV De toda a sua beleza Que era esponteante Que era esponteante Da cor das suas unhas Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver Tudo outra vez Você tem meu telefone O endereço e talvez Mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na rua E aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira barrar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontrar e botar a realidade O que vai ser Não queira pensar em dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer Eu tô disposto a te trazer felicidade Da luz A sua escuridão Umas folhas como o vento É onde vai dar o firmamento Toda hora Quanto é tempo Vivo aqui Nesse momento Hoje aqui amanhã Não se sabe Viva agora antes que o dia acabe Esse instante Nunca é tarde Mal começou Eu já estou com saudade Me abraça Me abraça Me aceita Me aceita Me aceita assim Meu amor Me abraça Me beija Me aceita assim Como eu sou E deixa ser o que for E deixa ser o que for Nesse instante Nesse instante Tal qual é Vivo aqui Seja o que Deus quiser Hoje aqui não importa onde vamos Vivo agora não tem outros planos Ver é tão fácil Viver sonhando Enquanto isso A vida vai passando A vida vai passando E deixa ser o que for E deixa ser o que for E deixa ser o que for A CIDADE NO BRASIL